Música Recebida por Vítor Aleixo, Presidente da Autarquia de Loulé, a Ministra da Administração Interna, Anabela Rodrigues, visitou a cidade de Algarvia para celebrar o Protocolo de Cooperação DECIF 2015, dispositivo especial de combate a incêndios florestais. Com o Protocolo DECIF 2015, assumem-se vários compromissos para este ano. A Autoridade Nacional da Proteção Civil compensará os municípios com mais de 950 mil euros para a constituição de equipas. Por outro lado, os municípios algarvios vão investir quase 318 mil euros em complementos diários de 15 euros a cada bombeiro que integra o DECIF. O esforço de combate aos incêndios florestais permitiu, no ano passado, que Portugal conseguisse obter o número mais baixo de ocorrências nos últimos 25 anos. Foram menos 63% de ocorrências em relação a 2013 e, nomeadamente, menos 65% de ocorrências no período crítico, na fase Charlie, relativamente à média verificada no último decénio. Por essa razão, é imperativo que a estratégia para 2015 se proponha não apenas manter os bons resultados, mas, sobretudo, consolidá-los. O objetivo do DECIF 2015 reside, tal como em 2014, acentuo, na permanente segurança das forças. A segurança daqueles que estão envolvidos no combate aos incêndios é, para o Governo, uma prioridade assumida, com a qual temos um compromisso inabalável. Durante a visita, a 14 de abril, outro marco importante para a região, a inauguração do edifício de apoio à base de heliporto em serviço permanente, em Loulé. Iremos inaugurar as instalações de apoio à BHSP do Algarro, à base de helicópteros de serviço permanente. Esta foi uma obra que foi toda ela custeada pelo município de Loulé e que rondou cerca de 600 mil euros. Isto diz bem, portanto, da nossa disponibilidade enquanto município para colaborar com o Ministério da Administração Interna. Temos tido outros momentos anteriores de colaboração e, permita-me, a senhora ministra, que diga generosa da parte do município de Loulé, porque, felizmente, pode ser. Quanto à lei de bases, que estabelece o papel dos diferentes agentes no combate aos incêndios, a ministra sublinha que a lei foi já aprovada em Conselho de Ministros e será discutida em breve no Parlamento. Há uma preocupação de definição mais rigorosa de competências e de entidades que devem tomar decisões, não só ao nível operacional, como também decisões ao nível político, que são importantes, muito importantes nesta matéria. Ou seja, as forças não se vão atropelar no terreno, como às vezes acontece? As forças estarão e estão devidamente coordenadas, está assegurada a devida coordenação das forças. Devido a questões burocráticas, ficou adiada para breve a assinatura de outro protocolo, o da cedência pela autarquia loutana do terreno para as futuras instalações do CODOS, Comando Distrital de Operações de Socorro. A Cedência de Socorro